E de repente você quer ver mais um vídeo ou se você socar um jogo e Tron Time Simulator. Um simulador do Terrem. Bem, é que normalmente você vai levar as pessoas até o lugar seguro dela que a roda passassem. Mas vou mostrar pra vocês que não se deve confiar em o Terrem. Vou mostrar pra elas também que não deve. Então vou ficar cortando pra vocês. Passei as coisas certas e vou mostrar as coisas ruins pra vocês. Não corte pras coisas erradas. Bem pessoal, eu não vou seguir o limite de velocidade. Então vou fazer do meu jeito. Vamos lá pessoal. Vamos lá. Eu falei, nunca confiei no trem. Então, eu avisei. Eu avisei. Vamos pegar o caminho errado pessoal. Vamos ir pro lado errado. Eu não vou ir pra aquele lado não, moço. Vocês vão sair mal de estar aqui. Nunca confiei no trem. Nunca. Eu sei. ele vai me atropelado. O trem. Sabe o que que eu queria soltar ele? Pensando bem a cor parece um susto. Ele tem me atropelado. É meio susto. Tá, mas que que tem nessa parte aqui? Eu não vi mais nenhuma, fudeu O amor é lindo Viu como ele se beijou? Não, é pra fazer coisas ruins, cacete Vamos bater Acorda se é que eu vou levar vocês Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixe seu like Se quiser ganhar um salve, comente seus nomes aí embaixo E agora, vocês ainda vão andar em um trem? Duvido Valeu, fui, até o próximo vídeo Tchau